Vamos lá, ó, ó o que aconteceu aqui, ó, canto direito, canto esquerdo do seu monitor, acabou caindo. O motorista, ele parou no acostamento pra poder prestar socorro, uma outra pessoa atravessa a rodovia e vida que segue, mas graças a Deus nesses casos, vida que seguiu. Muitas, infelizmente, não seguem. Vem pra cá. Vamos acionar a Cassiane Alves? Ela tá com quem entende pra trazer essas informações, trazer essas dicas, porque, Cassi, pelo que a gente pôde acompanhar, acidente não faltou nas rodovias da nossa região. Boa tarde. Olá, Júlia, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no Tanuar Campinas, exatamente, né? Essas cenas aí que a gente acabou vendo, né, que vocês estão passando nesse momento, realmente são cenas impressionantes aí de acidentes. Nós estamos aqui na SP340 pra falar, né, sobre esses acidentes que têm acontecido aqui em várias rodovias, né, não só nessas que nós estamos, mas em outras também aqui da região. E a gente vai conversar também com o coordenador, né, de tráfego pra falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente tem alguns dados, Júlio, porque essa iniciativa, e ela faz parte do programa de redução de acidentes, né, da concessionária. Porque nos últimos meses, a concessionária, ela tem registrado aí um aumento, né, de acidentes, principalmente envolvendo aí motociclistas. E olha só, os números, eles já dizem por si só, no ano inteirinho de 2022, ocorreram 312 acidentes com motociclistas. E nesse ano, até o dia 10 de outubro, já foram contabilizados 298. Pra isso, então, esses dados, né, acabam chamando a atenção, porque a gente está no mês de outubro, ainda tem novembro e dezembro, e esses números já estão quase aí se igualando a todo o período, né, todo o ano de 2022. Eu vou conversar, então, com o coordenador de tráfego, o Alexandre Bueno da Silva. Ele vai falar pra gente sobre esses dados, o que tem chamado a atenção, Alexandre, obrigada por conversar conosco. O que atribui, então, esses acidentes, né? Esses números que eu passei foram acidentes com motociclistas, mas tem um número aí também que chama a atenção dos acidentes fatais, boa tarde. Isso, boa tarde. Isso nos preocupa bastante. Nesse período que você colocou há pouco, foram 18 mortos nesses acidentes no ano de 2023, para 7 vítimas fatais no ano de 2022. Nos preocupa bastante porque estão relacionados ao comportamento. A imprudência, infelizmente, ao conduzir a motocicleta, ao se comportar no trânsito e também não respeitar as leis de trânsito e circulação. Isso preocupa muito a concessionária, tem nos preocupado, e nós vamos iniciar algumas campanhas aí, neste período agora, para tentar reduzir e até mesmo, se for possível, zerar esses números. A concessionária vai realizar campanhas educativas, juntamente com o policiamento rodoviário, que tem, sim, o poder de fiscalização. Serão feitas várias operações ao longo da malha viária administrada pela concessionária, a colocação de faixas educativas, ações em conjunto de orientação, de manutenção da motocicleta, manutenção também que leva ao acidente, a falta de lubrificação das correntes, o sistema de iluminação traseira e dianteira, a condução em trafegar no corredor, não conduzir o veículo de forma segura, não usar os equipamentos de proteção individuais, o capacete, uma bota, não dirigir a moto de chinelo, não usar o celular ao conduzir moto. A gente também vê muitos condutores de motocicleta fazendo uso do celular, então isso também nos preocupa. Então são números preocupantes, não deveriam ocorrer, é claro, as condições das rodovias são boas, são ótimas, nós seguimos regras junto ao contrato de concessão, com a própria Artesp, e são ações que a concessionária vai exercer juntamente, novamente, com a Polícia Rodoviária, com a Artesp, para tentar reduzir esses números. Alexandre, você colocou muito bem essa questão em relação ao que está atribuindo esses acidentes, você disse que muitos deles são relacionados aí com comportamento, então. Muitos deveriam, poderiam ser evitados? Com certeza, em 99% ou quase a totalidade, sim. Temos casos em que o motociclista cruza o canteiro central da via para não fazer um retorno que está próximo, trafega na contramão, ele faz ultrapassagens pelo corredor, ele não mantém a distância segura, durante a chuva ele não diminui a sua velocidade, ele mantém a aceleração contínua, são todos fatores que podem contribuir, e, infelizmente, contribuem para acidentes graves e até mesmo fatais, o que vem ocorrendo, infelizmente, nos últimos dias. Certo, e essas ações, elas acontecem também, já constantemente tem essas ações educativas, agora elas estão sendo intensificadas. Sim, a concessionária não deixa de fazê-las, todo ano, período de todo ano, a cada ano nós incrementamos as nossas ações, e nesse momento elas serão mais focadas diretamente ao condutor de motocicleta, ao motociclista, para que nós possamos, de alguma forma, reduzir esses acidentes, diminuir a gravidade, e até mesmo que eles não ocorram. Esse é o objetivo da concessionária, da Artesp, e do policiamento rodoviário, nesse momento crucial. Final de ano, festas, vamos tentar chegar aí no final de ano, com um número bem reduzido de acidentes. Perfeito, então nos próximos dias, terão aqui essas ações, a instalação de novas faixas, mensagens nos painéis nas rodovias. Sim, já estamos com os painéis em operação, com mensagens educativas, serão implantadas faixas ao longo da malha viária, e operações realizadas pela polícia rodoviária, a fins de fiscalização, efetivamente, com o apoio da concessionária, a panfletagem, a educação, a manutenção da motocicleta, para que a gente tenha aí um período um pouco mais tranquilo relacionado à moto. Muito obrigada, Alexandre, pela sua participação em conversar conosco, ao vivo, aqui na programação da RFTV. É isso então, Júlio. Então, serão feitos, estão sendo feitas várias ações, como o próprio Alexandre disse, essas ações, elas são feitas constantemente, mas agora elas estão sendo mais intensificadas, justamente por conta desses números, que realmente tem preocupado e chamado a atenção aí. A gente tem essa tela, com essas informações, com as orientações que o próprio Alexandre disse, que são orientações para os motociclistas. Isso não só nessa ação, nessa campanha, mas ao longo dos dias também, todos os dias, os motociclistas, não só também motoristas de veículos, carros, caminhões, mas nessa especificamente para os motociclistas. Então, tem que sim fazer a revisão da motocicleta antes de pegar a estrada, usar o capacete, ligar os faróis, evitar trafegar pelo corredor, andar sempre no meio da faixa, não adianta tentar encurtar o caminho, não pegar o vácuo, como eles falam aqui em outros veículos, evitar o chamado ponto cego, e também não fazer aí a ultrapassagem pela direita ou pelo acostamento. Então, como o próprio Alexandre disse, são situações, Júlio, que podem ser evitadas. Júlio. É, Cassi, eu agradeço, inclusive, ao nosso entrevistado, pelas dicas, pela disponibilidade. Agradecendo também, Vinícius Boer, a nossa querida Samir Adip, também com a nossa produção, que traz essa informação, traz essa dica para todo motociclista. é importante, se atente mais, vai valer a pena, né? É vida que a gente está trazendo aqui, vida que a gente está tratando. Um acidente só pode ser fatal. Então, presta atenção. Mais cuidado nas estradas.